Música Meus amigos, hoje mano, começando mais um videozão Pra vocês Nervoso, mano Porque hoje eu vou mostrar, mano O projeto do meu quarto novo Pra vocês e pros meus amigos também Mano, vocês que assistiram o último video, rapaziada Esse aqui ficou o meu quarto Depois de eu destruir ele todinho Mano, na moral, velho Que videão nervoso eu gravei Mas quem assistiu o video Sabe porque eu fiz isso Então você não assistiu o Caio aqui de paraquedas Mano, assiste esse video porque tá muito top E velho, agora eu vou falar O porquê, né, eu fiz isso aqui Seguinte, eu tenho um projeto novo Como que vai ficar esse quarto E esses espelhos aqui, ó Esse guarda-roupa Não tava no projeto Falei pro cara vir aqui tirar pra mim Tipo guardar, tudo mais Ele falou que não tinha como tirar Sem ser quebrar Porque ele foi feito por medida E todos os parafusos dele É por trás do vidro aqui, tá ligado, rapaziada? Então tinha que quebrar mesmo O guarda-roupa Pra sair daqui E eu espero que a dona dessa casa Não me mate Até porque Né, quebrei Mas ela vai ver O jeito que vai ficar o quarto novo E ela vai me agradecer Porque eu vou deixar esse quarto impecado Só dá dó Porque, mano Eu realmente quebrei Mas daqui a pouco Vocês já vão ver o meu quarto Como que vai ficar E ele vai ficar Exatamente do jeito que eu vou te mostrar Mano, vai ficar incrível Mano, vamos deixar o quarto aqui Que daqui a pouco Os caras vão chegar tudo aqui Já pra desmontar Mano, eu falei pro cara Que ia fazer isso aqui Ele falou É um favor que você faz isso aqui Não é verdade? Ele falou Mano, você quebrar isso aqui É um favor pra mim Porque eu vou ter que Ele ia quebrar Ele vai ter que fazer tudo E, velho Boa sorte pro cara Que vai fazer meu quarto Porque, velho Não vai ser fácil Agora eu vou descer, mano Vou mostrar todo o projeto Com meus amigos Do jeito que vai ficar meu quarto Mano, vocês vão amar De verdade Tá pegando de escada Tô descendo Faz uma hora E aí, seus bocos Mano, o bagulho é o seguinte Quem não quiser uma Tacada Não Mano, eu também É o seguinte, gente Eu vou mostrar pra vocês O projeto Quem tá aí? Oi Eu vou mostrar pra vocês O projeto do meu quarto novo Foi por isso que eu quebrei meu quarto Mano, senta que lá vem a história Eu só tenho que achar meu celular Coronado Meu celular, por favor, please Ô, seu pocó Olha só Uou Esse quarto Mano, olha só Passa a salta pro lado Meu editor vai estar colocando as imagens na tela Pra vocês também Nossa, nego Olha aqui meu guarda-roupa Mano, do jeito que vai ser Você tira uma brisa Vira pro lado Você tira uma brisa, né? Nesse bagulho Olha aqui, mano Olha os LEDs Isso aqui é atualidade Agora tá usando isso aqui Mano, rapaziada Lembra do meu quarto antigo Que era o painel Né? E tinha os LEDs por cima Agora vai ter LED na parede E no teto No teto, rapaziada O bagulho É, passa aí pra você ver Olha aí, Teco Olha aí Teco, depois você, tá? Olha aí, mano Isso aqui é o Star Wars? Uhum Olha aqui, mano Do jeito que vai ficar o teto Nervoso, né, mano? Caraca Deixa eu ver Deixa eu ver O guarda-roupa igual Tá parecido, né, mano? Isso, mano Ó, vai ser o meu mesmo quarto Só que 2.0 Olha aqui, rapaziada Eu gostei desse guarda-roupa Mas ele vai ser fechado Ou ele vai ser aberto? Não, ele vai ser fechado Passa a foto pro lado Ó, ele vai ser a galáxia Lembra que meu guarda Ó, meu quarto era Pra vocês que me conhecem As pessoas que chegaram agora Meu quarto, ele era uma galáxia O guarda-roupa era de galáxia Tinha vidro atrás de mim Tinha minha cama E tinha LED só em volta de mim Vou falar duas coisas, ó O legal é que a sua cama Vai ser direto com a visão pro lado Do lago, né, mano? Tem uma... Olha, tô vendo todas as... Nossa, mano, tá muito bonito aqui, mano Só que assim Já vou falar O quarto do Léo Na casa passada Era o mais bonito Eu falo Mas nesse quarto aqui, né Quando tiver competição Vai batalha Porque, ó O meu também tá fazendo Projeto 3D Pra fazer o meu bobo da hora O seu Sai fora Olha a cara do Thiago Dá um tapa na cara dele É o meu quarto Mas, mano, ó Eu, você, o Renan E o Renato vai concorrer pesado Mano, mas o meu quarto É o mesmo quarto Era o mais bonito E agora ficou 2.0 Olha aqui, Bruno Mentira, minha mãe Olha aqui, Bruno Vira de lado aí Caramba, e por que tá assim, Léo? Diferente do seu quarto, Léo? O hotel? Tira esse seu celular de cima aí Ô, seu larafa Caraca, viado Ficou zica Ficou nervoso, né, mano? Ó, esse aqui, ó Eu vou explicar pra vocês O que que tá acontecendo aqui Aqui vai ser minha mesa de computador Aqui é só uma simulação, tá? Ó, aqui é uma mesa de computador Aqui é a parede cheia de LED Mano, mas olha aqui, rapaziada Aqui vai subir os LEDs pro teto E, mano, eu tô indignado Porque o bagulho é muito lindo Eu quero o meu quarto mais louco da casa Igual alguém falou Ih, tá ligando pro banco Tá pedindo empréstimo pra fazer o quarto mais bonito que o meu, é? Ó, não Você que não viu ainda Olha do jeito que ia ficar o quarto, mano Esses LEDs, tudo vai ser assim Isso Que eu vou colocar madeira no teto E eu vou subir os LEDs, tá ligado? Mano, vai ficar muito top De verdade mesmo Mano, o bagulho é futurista, hein? Lembra do meu quarto antigo? Não lembra o meu mesmo quarto Só que melhorado? Mano, mas esses LEDs aqui Ficou nervoso, mano Ficou nervoso, né? Antes é só assim O computador vai ficar aqui Isso, o computador vai ficar aqui A TV vai ficar aqui O home theater vai ficar aqui A cama de frente pra tudo isso Aí ele veio pra gravar E aqui, ó Do nada Eu vou colocar a placa de 100 mil Aqui, ó, nego Vai ficar a placa de 1 milhão E embaixo é de 100 mil Do lado de um monte de LED Top, mano Nervoso, né, mano? Tex, seu otário Você viu meu quarto? Um pedacinho só É, mas o Gui pegou de sua mão, né? Ó, pode ver aí Nego, vou fazer um... Eu não sei o que que vem essa bosse, baby Eu vou proibir você de fumar esse negócio Você vai ver Dá na cabeça dele Senão eu não vou aumentar o salário É mesmo Ah, não Eu prefiro então fumar Nego, olha aqui, mano Que louco É que vai ser onde vai ficar meu computador Isso Vai lá passar meus vídeos Caramba, tá bonito, hein, Léo? Gostou, mano? O que que é isso aqui? Esse aí é visão pra fora É como se fosse a vista lá pra lá Ah, o jardim O jardim Legal, né, mano? Aí, ó Aqui é onde é o espelho que eu quebrei Você viu lá, Bruno? Aqui é onde é o espelho que eu quebrei Ah, entendi E aqui é o meu cesto Guarda-roupa E aqui é o guarda-roupa Mano, esse quarto ficou Nossa, viu? Ficou legal, né, mano? Olha, eu quero ver isso aqui Você vai ter um espelho embaixo da cama igual no aparte É isso, isso Vai ter em cima da cabeceira Mano, esse aqui, rapaziada, é meu quarto novo Vocês viram aí no meu celular E você também viu Ah, cala a boca, você nem tem quarto Ah, cala lá Já mostrou o seu quarto pra essa rapaziada? Mostrou o quê? Aqui, meu quarto é isso aqui, ó O seu quadradinho Já viu como que é do quarto do Thiago? Um quartinho desse tamanho assim, um quadradinho De rama Não, vai ali mostrar meu quarto pra você ver Vamos lá, vamos lá, Thiago Mano, o quarto do Thiago, mano, é um quarto muito legal, véi Eu queria esse quarto pra mim É, mano, dá É, tem 30 Cachorro É assim? É Ah, pelo menos você já tem casa, né? Você gravou o trolacho também? Tá tudo quebrado Não Motel? Mas aí, tô arrumando Põe aí Vai ficar na larinha Ah, você é pequenininho, né, mas pode arrumar É fácil Pra mim é uma cadeira, uma cama e já era O meu computador fica em casa É mesmo, é mesmo Um suor, um suor, um suor, tá Tá precisando um pouquinho de fio, tá precisando um pouquinho de fio aqui Não, mano, que isso funciona Eu não entendi a pouco qual outro não Dá, tô foda Você quer que eu abra esse vidro aqui com o meu taco de beisebol? Eu podia abrir, né? Posso abrir, então? Tá bom Eu vou abrir o quarto do Thiago Cadê meu taco de beisebol? Segura aqui pra mim, meu cameraman Sério? Emprestado Então vem Só pra vocês saberem É, mano, arrumou Eita, você foi sério mesmo? Mentira Eita, lasqueira Forra! Era verdade Caralho Thiago, agora vai ter que limpar É, Thiago Agora eu vou entrar por ali pulando Quer ver? Não, velho, tá louco Duvido, duvido Ela acha que não, né, gente? Não é tom Deixa, meu quarto vai ficar bonito O que é que eu quero que a minha sua vida também deu? Vai, vai, vai Vai trocar, vai trocar Ai, gente Como é legal quebrar essas coisas Você não tem noção E mesmo agora que não é meu mesmo Nem vou precisar arrumar aquela parte Ai, gente Vocês gostaram do meu quarto novo? Nervoso Mano, é isso Eu vou deixando esse vídeo por aqui Agora vamos colocar todos os projetos Em andamento Tomara que o meu quarto fique o primeiro de todo mundo Sem querer me gabar assim Mas tomara que o meu fique o primeiro, tá? Fala no quarto Beijosão sem quarto? Sem dois quartos O senhor só tem um O senhor só colocou uma cama numa porta Eu já abri o espaço de cima Mas é isso, rapaziada Vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou, deixa o like Valeu, falou Tchau Tchau